Primeiro abate O meu convite lindo, voa A gente tem medo Boa Te liga Feliz que é teu que eu tenho, por isso não paro Não paro por nada Levo a minha família pra fora Minha moto sou toda de prada Vamos visitar Paris, yeah Hoje não falta mais nada Vou partir pra viver, yeah Isso tá tudo na vaga Vamos dar grana e depois Eu vou dormir Boa, mano, 1 tem caralho Como eu consegui Tudo na minha mão Eu tava longe de Griffin Hoje eu só ando de pra Deu seu fio no teu nariz Deixa usar caramelada Caramelada, mano Cheio de sangue no olho, mano Avisa Paris Fala eu tô faturando melhor Enchendo meu bolso Comprar na vitrine nem tem pra ninguém E o bom te manda nasci E agora o vice é no táxi Não era nem 10 Agora sei que ela vem Toca um diamante no 10 Olha meu time Leu, bitch Conta do cash